Então gente, ontem eu dei a primeira demão de tinta aqui nessa parede A gente pintou tudo dessa cor aqui, dessa parede inteira Só que faltou tinta, então hoje de manhã eu fui lá no balarote Pra pegar os negócios do quarto dos bebês E aí eu já aproveitei e comprei uma latinha de tinta pequena E vamos lá, vou dar a segunda demão Meu Deus, tô me sentindo tão cansada Mas vamos lá pintar essa parede Daí chega, não vou mais pintar parede nenhuma também Ah, tirei aquele negocinho de quadro negro aqui dessa parede de azulejo Eu não achei que ficou muito legal, então eu acabei tirando Eu não sei, tinha que arrumar alguma forma que não ficasse a parede aqui nesse meio E a gente coloca o papel contact, gruda aqui assim Aí ficam os sucos assim no meio do papel contact Fica isso aqui, ó É, fica como se fosse um azulejo pintado Eu não achei que ficou legal E aí, o que vocês acharam? Ficou melhor assim ou daquele outro jeito que o Dan e a Rafa tinham dito? Pera lá, se bem que agora não adianta mais, né? Que agora vai ficar assim Se o outro jeito era melhor Vai ficar assim Eu acho que assim ficou mais bonito Porque ficou mais inteiro, né? Não tem aquela faixa do meio que eu não tava gostando Mas... Mas enfim, agora faltam os quadros Eu acho que na hora que colocar os quadros ali, as coisas Vai ficar bem bonito Porque vai destacar mais A parede clara não ia destacar tanto as coisas que colocasse Então eu vou mostrar pra vocês quando tiver tudo prontinho assim Ah, tirei o papel contact de lá E coloquei só um relógio Eu acho que não vou deixar essa parede vazia mesmo Eu não tenho nem ideia É... Ficou muito legal no projeto que a minha amiga fez Aquele quadro negro ali Mas... Talvez eu tenha que comprar algo mais grosso Ou... Eu não sei Por conta do azul verde Talvez todos vão ficar aquela marca ali Porque eles acompanham as imperfeições da parede, né? Então se é uma parede que tem alto relevo Vai ficar em qualquer papel Então... Pensando assim... Eu ainda não sei o que eu posso fazer ali Pra poder colocar Então eu tirei o adesivo do quadro negro Daqui Mas... Vou colocar naquela ali, ó Ó, tá vendo que ficou um quadradinho ali? Bem certinho Aí eu vou colocar ali E vai acompanhar o balcão preto pra cima Então eu acho que ali vai ficar legal Então eu comprei mais papel contact É bem baratinho, gente Pra vida e criança em casa Isso aqui é muito legal Porque dá pra riscar de giz E dá pra apagar E fica igual quadro negro Igual lousa E é baratinho R$6,00 o metro E um metro dá pra fazer um quadro bem grande Pra as crianças riscarem Ou mesmo pra colocar na cozinha Vocês viram, né? Só não dá pra colocar no azulejo Porque tem aquele relevo Mas na parede fica perfeito Fica igual quadro negro Fica muito legal Então... Ai, amassei Estamos fazendo a maior bagunça aqui, né, Gabriel? Mostra o teu bigode Mostra o teu bigodinho que a Rafa fez pra você Legal Então, gente A parede quase terminada, ó No piso, assim, no concreto Fica muito bom Ele fica bem lisinho Ele não ficou bolha Foi bem... Não tão fácil de colocar Mas bem mais fácil do que no azulejo E dá pra escrever e apagar E ficou igual quadro negro Daí eu recortei aqui, ó Fiz até lá embaixo Na hora que eu colocar aqui Vai aparecer que ficou a parede toda Mas dá pra escrever agora Pronto Ó Essa bagunça Que a gente fez, né, Rafa? Mãe, eu vou escrever nos horários do colégio Pra escrever nos horários do colégio Uhum Ah, isso aí tu tem que escrever no teu caderno, né, Rafaela? Tu vai escrever ali e vão apagar Ai, mas ficou muito legal Eu amei Não, papai não chegou Não é, papai? Tá cedo ainda É o pai? Meu Deus, que cedo Ai, a Rafaela fica só me trolando Rafaela falou que vai escrever ali Vai inaugurar o quadro Escreve, Rafa O que é que tu vai escrever? Asas para voar Ai Que foi? Foi? Ai, tá cheio de água Tadinho Foi lavar o pinico, coitado Não é xixi, né? É água, né? É Ele vem a gente lavando o pinico A gente coloca o xixi no vaso E depois lava ali Ai ele veio tentar lavar Tadinho, ele fez xixi Gente, é muito lindo Ele vai sozinho Ele tira a calça Vai no pinico Agora ele tá até lavando o pinico dele Eu nem vi ele fazer xixi Ele vem aqui, faz xixi Nem pede pra gente, nem nada Pronto, Gabriel Pronto Tá limpo agora? Tá limpo? Coloca limpo Não, ele quer lavar Vai ser ele Tá legal? Tá bonita, meu amor Por que você tá bonita? Por favor Tá bonita, tá bonita Não, não É que tu tá descendo a serra Eu sei que eu tô descendo a serra Então agora é sete horas da noite As crianças acabaram de tomar banho Estão ali na sala descansando Tô cozinhando feijão Vou fazer arroz agora também Arroz, feijão Frango e salada Olha ali que fofo ele Frango não Todo mundo quietinho ali na sala Todo mundo quietinho ali na sala descansando Frango não Frango não? Faz frango empanado Posso tentar fazer empanado Frango empanado dá mais trabalho Vou escrever um recadinho um pouco pro Gabriel Pro Gabriel Eu vou escrever um recadinho um pouco pro Dan aqui Pra quando ele chegar do trabalho ter uma surpresa Nossa gente, o Dan chegou já E eu não tô nem na metade do jantar Depois que ele começou a ir de moto pro trabalho Ele tá chegando muito cedo Acho que é pro caro, vai, mas acaba Não pega o trânsito, né Porque essa hora ele ficava uma hora parado no trânsito Aí a moto, tem aquele corredor de moto Eles acabam Acaba que não fica parado no trânsito Então Tá sendo uma boa pra ele O papai chegou? Não, como é que ficou? 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 Legenda Adriana Zanotto